Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vim aqui contar para vocês de caso o porquê que eu resolvi ficar careca. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, em banco de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método de respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Eu já tinha feito uma live lá no Facebook explicando um pouco porque que eu resolvi ficar careca e eu pedi para a galera ir deixando perguntas, né, sobre a minha carequice. Uma das perguntas veio da Luciana Dias, beijo, ela falou o que te motivou a raspar e vai manter assim? Bom, o que me motivou a raspar foi ter essa experiência de sentir a minha cabeça, o formato da minha cabeça, sabe? Tipo, passar a mão e sentir tudo liso, desse jeito, é uma experiência incrível, é uma experiência de desapego e é uma questão sensorial muito forte para mim, eu sou uma pessoa muito sinestésica, né, então eu conheço o mundo através do toque, então pra mim tá sendo algo maravilhoso, assim que eu raspei a cabeça, tomei o primeiro banho e senti a água batendo na minha cabeça, é uma sensibilidade incrível, a cabeça ela é muito sensível, eu não sabia que a cabeça era tão sensível. E eu nunca tinha me visto sem cabelo, a minha vida inteira eu tive cabelo, eu quis viver essa experiência, né, pra mim tá sendo algo fantástico. Eu como analista do comportamento humano, eu queria também me sentir neste lugar de careca, sabe? Ver como sou percebida, como percebo, enfim, tá sendo uma experiência incrível pra mim. E ela também perguntou se eu vou manter assim, não, eu vou agora deixar o cabelo crescer, é, o meu cabelo ele cresce muito rápido, gente, é tão gostoso. Ai, que delícia, é muito gostoso. A cabeça tá lisinha, é muito gostoso, ai! A Lu Rodrigues falou pra eu usar uns lenços, a cabeça ela fica sensível, então pra sair tipo no sol tem que usar alguma coisa pra proteger mesmo, chapéu, boné, lenço, eu vou inventar aí algumas coisas. Muita gente falou que eu sou corajosa por ter raspado a cabeça, eu não me vejo tanto neste lugar de coragem, porque existem mulheres que fizeram tantas coisas que exigiram muito mais coragem do que raspar o cabelo, sabe? O cabelo na realidade, pra nós, principalmente mulheres, ele tá num lugar aí associado com a feminilidade, na psicologia o cabelo ele representa também a sexualidade, a virilidade, então pra mulher isso é muito forte, né? Então a gente sempre meio que foi programada, sempre deixou o cabelo maravilhoso, hidratado, então cabelo pra gente tem uma simbologia diferenciada, né? Então eu até entendo quando as mulheres falam, nossa que coragem e tal. Claro que não foi algo assim, out of the blue, né? Tipo, do nada eu fui cortar, não, eu já tava pensando em deixar careca um bom tempo. Eu acho que o que deu um pouco do estalo de fazer isso foi o meu aniversário, esse ano eu fiz 37 anos, dia 9 de abril, e aí me deu um ciricutico pra fazer isso e eu acabei fazendo. O Divino Cândido, também lá na live que eu fiz no Facebook, falou Eu com 43 anos estou só ao pôr da rabiola, onde você arrumar tanta coragem assim de ficar careca, emagrecer e ter todo esse caráter de alegria assim. Te amo, minha linda. Beijo divino. Essa questão de emagrecer é todo um processo, né? Eu decidi que eu ia mudar algumas coisas em mim, ter mais saúde, e raspar o cabelo veio pra fechar esse ciclo de mudança também. Era uma experiência que eu estava almejando viver e vivi, tô curtindo. E agora eu vou deixar rolar, deixar a Juba crescer, mas tá sendo uma coisa muito gostosa mesmo, né? Ter todo esse feedback de vocês. E o que eu achei mais interessante é que a galera foi super gentil, né? Nos comentários, falaram coisas muito bacanas. Eu fico, de fato, muito feliz. Quando a gente fica careca, a gente ouve muitas coisas, né? Ai, virou lésbica, tá doente, por causa de religião. Então a gente só tem que tomar um pouco de cuidado de não ficar pré-julgando, né? As pessoas, enfim. Raspar o cabelo não tem nada a ver com orientação sexual, né? E pode não ter nada a ver com nada disso, com religião, com doença, né? E o peso que se coloca na careca da mulher é totalmente diferente do peso que se coloca na careca do homem. A gente tem vários homens aí carecas, Bruce Willis, Vin Diesel, The Rock. E ninguém fica falando que os caras estão doentes, né? Então por que que quando a mulher fica careca, ela é colocada nesse lugar de doença, né? Essa associação de coisas extremamente negativas, né? A gente tem que começar a desconstruir essa questão. Claro que existe uma explicação, né? Porque não é comum para a mulher fazer isso, devido a toda a simbologia que o cabelo tem. Eu já falei, né? Que o cabelo na psicologia é associado à sexualidade, à sensualidade. Basta você ver um exemplo interessante, né? Para quem estuda visagismo, né? Cabeleiro que trabalha com essa questão. Quando as mulheres vão fazer telejornalismo, né? O cabelo delas tem cortes mais retos, né? Cabelos mais curtos. Lembra da Fátima Bernardes, é um exemplo incrível disso. Quando ela apresentava o Jornal Nacional, o cabelo dela é totalmente diferente de agora, que ela trabalha aí com programas de entretenimento. Então, o cabelo, ele projetava algo mais sério, cortes mais retos, né? Quando ela foi para o encontro com Fátima Bernardes, ela deixou o cabelo crescer e o cabelo começou a ficar o quê? Mais ondulado, né? Então, já é aquela coisa mais convidativa, né? Você pode perceber que dançarinas, né? Todas elas têm cabelo comprido, né? O cabelo também é uma arma utilizada na sedução, né? As mulheres, quando estão afim de um cara, elas têm a tendência de passar mais, assim, a mão nos cabelos. No meu caso, agora eu vou ter que arrumar outra forma de seduzir, né? Porque cabelos não tenho mais, enfim. A gente tem que entender que a nossa feminilidade, ela não está somente em coisas externas, né? Como cabelo, maquiagem. A feminilidade, ela tem que encontrar um lugar aqui dentro de você, né? Porque uma das coisas também, falando em maquiagem, que eu ouvi falar que agora eu vou ter que me maquiar mais vezes, né? Andar sempre maquiada. Cara, quem disse? Isso daí são ideias pré-concebidas que as pessoas acabam aí padronizando. Mas, cara, se eu quiser ficar careca e sem maquiagem, é uma escolha minha. Eu acho que o grande X aqui desse vídeo é a gente se libertar de padrões e estereótipos aí impostos pela sociedade durante anos, né? A mulher, ela sempre foi muito massacrada em relação a isso, em relação à questão estética, né? Não pode ser muito gorda, não pode ser muito magra, o cabelo tem que estar sempre hidratado e brilhoso, a pele sempre perfeita, sem cravos, sem espinhas. A mulher sempre ali naquele lugar de perfeição. Então, isso a gente precisa quebrar, né? Você não precisa e você não é obrigada a nada. Se liberte disso, coloque o teu desejo na frente do desejo do outro, né? Isso é muito libertador. Quando você começa a fazer as coisas que você gosta, que você se sente confortável em fazer, não porque o outro quer que você faça ou que você seja, mas porque você se sente bem assim. Então, usar maquiagem quando você quiser, fazer exercícios físicos quando você quiser, ter aquela alimentação balanceada quando você quiser. E não porque é imposto pra você, né? Isso é realmente uma mudança de chave dentro de você que precisa acontecer, né? Então, quantas e quantas vezes a gente deixa de fazer o que a gente quer em detrimento da vontade do outro? É ou não é? Ah, eu quero cortar meu cabelo, mas fulano pode não gostar, né? Eu quero usar essa roupa, mas fulano pode não achar legal. Comece a desconstruir isso. Não que você não vá buscar a opinião do outro. Acho que existem pessoas que são importantes da gente, né? Ouvir a opinião, marido, amigos, mãe, pai. Mas o que tem que prevalecer, na real, é a tua vontade, né? Porque quem dorme e acorda com você é você mesma, entendeu? Porque senão você fica a vida inteira só fazendo o que o outro quer. Ah, porque o meu marido não gosta que eu faça isso. Tudo bem, ele pode ter a opinião dele em relação às coisas, né? Mas quem decide no final é você, tem que ser você, entendeu? Porque senão você fica numa prisão aí a vida inteira do desejo do outro. E isso não é legal. E no final você fala, poxa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, mas não fiz por causa aí do outro. Então seja mais transparente naquilo que você deseja. Isso vai melhorar, inclusive, os seus relacionamentos, né? Tenta sempre encontrar um denominador comum entre o seu desejo e o desejo do outro. para que você seja uma pessoa mais realizada. Quando a gente fica careca, uma coisa interessante também é o desapego em relação a isso, né? É só a gente ver, por exemplo, monges, né? Eles tiram todo o cabelo por quê? Porque eles não estão mais apegados nessa questão aí material, na materialidade deste mundo, né? Então você começa também, sabe, a se desapegar de algumas coisas, a entender que o seu erotismo, a sua sensualidade, não precisa necessariamente de algo externo para acontecer. E isso é muito bacana. Eu acho que eu falei os pontos principais aí que foram abordados. Agora eu quero que vocês continuem essa conversa aqui nos comentários. sejam gentis nos comentários, porque eu leio todos, tá? É óbvio que você não precisa gostar do meu... da minha carequice. Mas a gente precisa respeitar as escolhas do outro, né? Então é isso. Deixe os comentários, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!